E falando em Portugal, no próximo final de semana teremos Vasco e Palmeiras, esse duelo entre o Ricardo Sapinto e o Abel Ferreira de Nilson. Chegou o homem, hein? Foi escolhido depois de várias tentativas e tratativas do Palmeiras. O Verdão bateu o pé, queria um técnico estrangeiro, queria uma filosofia diferente, alguém que trouxesse ideias não habituais aqui no nosso futebol. E o Abel Ferreira, que ainda é jovem, tem 41 anos, foi o escolhido. É, 41 anos, fez todo um processo que eu acho que o treinador tem que fazer, que é pegar umas categorias de base, aí passar pelos juniores, enfim. Que a gente fala hoje de sub-20, sub-18, sub-19, pegou todo esse processo. Fez um trabalho agora com o Poc, eliminando o Benfica, que estava naquela formação de um time competitivo, para fazer a comparação com o Flamengo, que o Jesus fez aqui. Acabou eliminando o Benfica, então ele ganha mais força, moral. Tem o Gesualdo, que passou pelo Santos, tendo uma passagem ruim, mas tem ele como referência. Agora é a gente esperar qual vai ser o trabalho dele, né? As declarações de que é um time que gosta de jogar com um time equilibrado, ofensivo, enfim. E tem a humildade de, de repente, jogar com um time que é superior tecnicamente e também baixar um pouco a sua linha de marcação. Então, é esperar, vamos ver o que ele vai fazer, qual é a ideia de jogo dele, filosofia de trabalho dele. O certo é que ele vai ter um elenco na mão de jogadores com muita qualidade. Boa sorte para ele aqui no Brasil. É uma novidade, eu quero acompanhar de perto. Dá um tempo também para o português, não é chegar assim e já achar que vai dominar tudo. E legal que ele vai pegar o Palmeiras vindo numa fase melhor, né? Ganhando jogos, fazendo gols. Bem bacana o trabalho do Andrei Lopes nesse pequeno período aí no Verdão.